Havendo quórum legal, declaramos aberto a esta reunião extraordinária da Comissão de Economia, Ciência, Tecnologia, Minas e Energia. Discussão e votação da ata da 12ª reunião, havendo quem queira discutir, aprovada. Senhores deputados, temos apenas uma devolução de vista do deputado Bruno Souza, que está online conosco, do projeto de autoria do deputado Sérgio Mota, que dispõe sobre a reserva de 5% de mesas e cadeiras para idosos nas praças de alimentação dos shopping centers. O parecer já, pela aprovação, o parecer já foi lido, da deputada Ada de Luca. Então, coloco em votação, como foi devolvido, vistas, o parecer da eminente deputada Ada de Luca pela aprovação. Deputados que queiram discutir, não havendo quem queiram discutir, em votação, deputados que concordam, permaneçam com esse encontro, aprovado. Eu voto contrário, presidente. Desculpe, voto contrário apenas do deputado Bruno Souza. Voto favorável, então, dos deputados Marcos Vieira, Jair Mioto, João Amin e Ivan Nates. Ok? Reserva de vaga de 5% nos shoppings para idosos, do Sérgio Mota. Voto contrário também do deputado João Amin. Aprovado, então, por maioria. Então, senhor, volta. Voltamos aqui, então. Continua em votação. Como vota o deputado Marcos Vieira? Favorável. Deputado João Amin? Volta. Contrário. Deputado Ivan Nates? Contrário. Deputado Bruno Souza? Contrário. Então, temos três votos contrários. Um voto favorável, presidente não vota. Então, o parecer fica aprovado o voto contrário ao parecer nesta comissão. Senhores deputados, era isso, então. Ok. Ok. Continua. Segue o projeto. Agradeço, senhores deputados, pela participação. Muito obrigado. Está encerrado, então, a nossa reunião. Obrigado. 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 Obrigado.